O Centro-Oeste Exporte 2022 teve início na manhã desta segunda-feira com uma recepção na governadoria do estado do Mato Grosso do Sul. O governador Reinaldo Azambuja falou sobre a sintonia do trabalho do estado com os objetivos do Brasil Exporte. Então eu vejo que nós temos que contribuir com essas discussões para o Brasil. Não voltar ao passado que nos trouxe ao patamar de ficarmos dependentes do modal rodoviário. Caríssimo. Discussão dos preços de combustíveis agora. Eu reduzi aqui o ICMS do diesel de 17 para 12, porque eu entendo que o menor alíquota do Brasil no diesel, você aumenta a competitividade de um estado que cresce economicamente, o setor produtivo e transporte também. Reduzir da gasolina para o álcool, por quê? Porque nós temos o programa Estado Carbono Neutro, que eu quero neutralizar as emissões dos gases até... Quero não, nós vamos neutralizar. Com políticas públicas de desenvolvimento, de sustentabilidade. E eu aumentei da gasolina, eu não quero aumentar o consumo de gasolina no meu estado. Eu não sou um estado produtor de gasolina, sou um estado produtor de álcool. Por isso que eu diminuí o álcool e eu aumentei da gasolina. Aí vem um erro estratégico do Congresso Nacional, incentiva você a usar combustível fóssil. Eu sou muito grato pela presença de todos vocês aqui, nós, a nossa equipe. Eu te disse que talvez teria que estar hoje às 18 horas em Brasília, e confirmou nós ter uma reunião no Supremo Tribunal Federal para discutir uma pauta federativa. mas a nossa equipe estará com vocês todos lá no fórum, na abertura, nas discussões, porque nós queremos fazer parte desse momento, né, Odeon? Discutir, você está discutindo o Centro-Oeste, você discute o Brasil, você discute o setor privado, o setor público e privado tem que caminhar junto nessas estratégias de logística e de desenvolvimento, porque aí os ganhos são para todos, né? Eu acho que nós temos um, assim, o Brasil tem um oásis de oportunidades muito grande. As visitas técnicas do Centro-Oeste Exporte 2022 também incluíram a passagem pelo SEBRAE, unidade de Campo Grande e o SESC-SENAT, onde foi disponibilizado um simulador de ônibus, bimotores e outros tipos de veículos pesados. Legenda Adriana Zanotto